Olha, esse aqui também, Dai, olha lá, perto aqui, olha lá. Olha lá, puxa aí, legal, isso aqui roda, olha lá, roda, 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 muito legal, essa interação aqui, viu, incrível, cara, olha isso, olha isso, isso aqui, viu, é, isso aqui, olha, agora aí. Não, 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 não. Isso aqui mesmo, não, 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 não. O que é isso? Obrigado. Obrigado.